É isso, estou aqui no Paraná Supermercado, Zé, e vou conversar com o nosso gerentão Christopher, que está aí um alarido só em toda a região, a respeito da maior promoção que aqui o Norte do Paraná já viu. Christopher, fala pra gente, nós temos um orgulho aqui de mostrar esta promoção, esses carros que serão sorteados aqui através do Paraná Supermercado. Isso mesmo, João, como você mesmo já falou outras vezes, né, essa maior promoção que o Cia Norte já viu, né, o Paraná Supermercado juntamente com a SIC vai sortear 11 carros, 5 só do Paraná Supermercado e mais os 6 da SIC. Então, o Paraná Supermercado é essa promoção nova que lançou agora, esse final de semana aqui, exclusivamente no teu programa, foi lançamento. O pessoal do Cia Norte, toda a região, vim conferir no Paraná Supermercado e poder sair com o carro zero quilômetro ano que vem e fazer a festa. Bom, e pra participar é muito simples. Primeiro, vamos oferecer pra você a maior estrutura de atendimento, os melhores produtos, qualidade. E aí é só preencher o cupom. Isso mesmo, Jotão. Cliente que vim para um Paraná Supermercado, fez sua compra a partir de 100 reais, pede o cupom. E você que tem o cartãozinho do Paraná ou ganha mais, a cada 100 reais você ganha dois cupons. Venha você também fazer parte, atenção, hein, fazer parte da maior promoção já vista aqui em Cia Norte e região. É Paraná Supermercado. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem!